Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! Estamos aqui hoje para um vídeo de comprinhas. E fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo de comprinhas aqui, porque eu sempre tava fazendo só Amaro, né? Eu tenho uma parceria com a Amaro, do Ausher lá pra gastar todos os meses, porque vocês têm cupom de desconto. E aí eu tava fazendo só as comprinhas Amaro do mês. Então hoje eu coloquei as comprinhas Amaro junto com as outras comprinhas, não do último mês, mas dos últimos meses, sabe? Tem um tempinho que eu tô acumulando aqui pra mostrar pra vocês. Tem muita coisa legal. Então já deixa muitos likes, comentários, se inscreve no canal. E bora, compartilha esse vídeo, bora começar. E hoje tá pagando os boletos, entendeu? Que não tá fácil. É, gente, eu dei uma exageradinha. Mas tudo bem, vamos lá. Fazia tempo que eu não fazia comprinhas assim. Bom, vou começar por quê? Já sei, vou começar por essas meia calças. Eu comprei elas direto no site da Calzedone. Eu vi que tava muito em falta, né? Um monte, em um monte de lugar. Não tava tendo mesmo mais meia calça. Tá tudo gotado. Achei. Daí eu comprei online e me entregaram aqui. E as comprinhas foram. Uma meia calça preta, normal, fio 20. Eu achei que eu tinha pedido a 15. Mas enfim, acho que eu pedi errado. Eu pedi meio a 20. Era mais grossinha. Mas a meia calça preta eu tava sem. Tava usando uma emprestada da minha irmã quando eu tava usando. Então eu precisava comprar uma minha urgente. E essa aqui custou R$23,90 no site. Preço mara, vai. Aí, não contente só com a que eu precisava, sempre tem a extra, né? E as extras foram. Primeiro, essas meia calças. A preta e a beige com bolinha, sabe? Porque com bolinha na perna. Acho que dá pra ver aqui, né? Tem o fio delas exatamente. De tamanho S. De small, de pequeno. Cada uma custou R$64,00. É muito mais caro as meias, né? Mais estilizadas. Perto da... Que é somente preta. Mas bom, duas meias calças no frio não tá chegando aqui. Nessa cidade que eu moro, em Beirão Preto, não tá vindo frio. Não sei como, quando, onde eu vou usar. Mas eu tô na esperança de que vai fazer algum friozinho algum dia, assim, ó. Nem que seja um dia ou dois e aí eu vou usar a meia calça. Não é isso mesmo. A gente vai ficar aqui guardando pra algum outro dia. Quem sabe? E aí, eu comprei essa meia calça. Também ela tem bolinhas, assim, também, ó. Dá pra ver? Só que ela é pequenininha. Ela é só até o tornozelo. Porque eu comprei ela justamente pra usar com mocassin. Sabe o mocassin com a meia um pouco mais alta? Eu acho a coisa mais linda, mais fofa. Bem bonequinha, assim, estilosa. E ela custou R$20,90. Comprinhas maras da Calzedonia. Veio até... Veio escrito na caixa Intimissime. Eu não sabia que Intimissime e Calzedonia eram a mesma marca. Mas fica uma curiosidade aí pra vocês. Bom, vamos de Shop Together. Shop Together é um site que vende em muitas marcas. E aí, a Sephora começou a vender lá. Eles começaram a vender maquiagem diretamente da Sephora pelo site. E aí, eles me disponibilizaram um voucher pra pegar alguma coisa do site. E o que eu peguei? Este blush aqui. Esse aqui é o Glow Play Blush. Fale da Ju? Não sei. Nessa coleção aqui, Cherry Blossom. É... Flor de Cera Gera. Porque eu tinha comprado já o iluminador e o blush mais rosinha. E eu sou simplesmente apaixonada. Inclusive, é o que eu tô usando. Esse iluminador rosa aqui. Eu tô apaixonada nessa coleção. E é limitada, né? Já esgotou em vários lugares. Então, vi que tinha outro tom de blush lá. Comprei. Esse Glow Play é um blush mais cremoso. Ah! Meio quebrado. Não! Ah, não. Ele só veio descolado. Eu preciso colar isso aqui na embalagem. Porque tá descolado. Mas, ó. Ele é um pouco mais vermelho aceso. Esses blushes dessa coleção são meio vibrantes demais, assim. São quase que neon, sabe? Tem um fundinho neon, vibrante. Mas eu achei a coisa mais linda. Eu tinha o rosa. O rosa é perfeito. Resolvi ter o vermelhinho também, já. Entendeu? Só que tinha o voucher pra gastar. Eu tava gastando o que eu queria muito. Vou só colar ele de verdade pra não dar ruim. Shop Together. Arrasou. Esse blush custa 200 reais. É uma facada. 209 reais. Não é nem 200 redondo. 209. Mas valeu cada centavo quando eu comprei o mais clarinho. Então, fica a dica. Uma coisa de coleção limitada. Essa só hora. E aí, junto, na mesma loja, nem Shop Together, lá tem Luísa Barcelos. E é uma das minhas marcas de sapato favoritas da vida. Era a marca, tipo, sonho da minha adolescência de poder ter sapatos Luísa Barcelos. E é uma papete. Tava aí em promoção, né? Agora a Luísa Barcelos tá aí em promoção. E a sapete está aí na promoção. O preço dela era 549, mas tá por 300. Algo assim. E é uma papete do jeito que eu gosto. Isso aqui é muito contraditório. Não é todo mundo que gosta desse tipo de sapato, né? Porque ele é pesadão, assim, preto, com tachas douradas. Comprei porque ele é bem o estilo do sapato Valentino. Sabe a gripe Valentino? Eu amo os sapatos do Valentino. É muito sonho. E achei muito parecida. Muito inspiração. Tem um sol aqui agora. Que vai estragar a iluminação nesse vídeo. Mas, enfim, daí eu acabei pegando em Shop Together também. É coisa mais linda, tamanho 36 que eu uso. Amei, gente. Eu amo sapatos, assim, pesadão. Porque eu, geralmente, eu uso umas roupas mais fofinhas, leves. Então o sapato dá, tipo, a diferença, sabe? Que é pesado. E aí vai aparecer agora uma comprinha que fazia muito tempo que não aparecia aqui. NV. Nativosa. Eu amo NV. Se eu pudesse, meu armário, assim, fosse todinho de lá, eu teria meu armário todinho de lá. Eles têm muito estilo que eu amo. E sim, as roupas são caras. Na verdade, o que eu vou te mostrar aqui nem é o que eu comprei a princípio. Eu tinha comprado um casacão de lã bem longo, assim, bem grosso, lindo, de flores. Porém, na hora que ele chegou, eu experimentei. Era lindo, perfeito. Só que grosso, muito quente. E eu praticamente nunca ia usar, principalmente morando onde eu moro, que não faz frio. E raríssimo eu ir pra um lugar que faz frio. Então eu pensei, né, no preço que eu tinha gastado nele. E na quantidade de vezes que eu ia usar. Achei que não valia a pena devolver. E peguei em créditos pra retirar em outras coisas. E aí, retirei. Aí vamos pegar o principal, né, primeiro. É essa mesma estampa que era do casacão. Que é a estampa Liberty, que eles chamaram. E é essa estampa preta, floral, com flores coloridinhas. Sabe, ó? Tem verdinho, azul, branco, vermelho. Vermelho, enfim. Tudo colorido. E esse aqui é o blazer cropped. Tá vendo? Ele é bem curtinho. E eu acabei escolhendo ele ao invés do casacão. Porque o blazer é uma peça que eu vou usar muito, mas muito mais do que um casacão de lã. Então, substituí por ele. Perfeito, né? E eu visto o PP lá. As partes de cima. 34. Na verdade, agora tem 32, né? Então não quero experimentar. Às vezes fica melhor pra mim. Mas PP em cima sempre. Fica sempre muito certinho. Parece que foi feito no meu tamanho. Até o ombro aqui tá exato. Na linha que deveria estar. O comprimento da mão. O que eu gosto da NB não é nem que as peças são muito únicas e diferentes. Tem muita coisa que é igual. Muita coisa que a gente vê por aí. Mas eu sinto que a modelagem deles dá muito certo pra mim. Eu acho que quem é bem magrinha vai me entender. Sempre tive muita dificuldade de encontrar roupas durante a minha vida inteira. Sempre elas tinham que passar por um ajuste, levar pra costureira e tudo mais. Era raro encontrar roupas que servissem exatamente em mim. E assim, eu encontrei NB que serve exatamente em mim. E esse é o meu blazer. Pronta pra usar. Sei lá, perfeito. Acho que eu fiz uma boa troca. E aí, junto com ele, eu peguei mais duas blusinhas. Porque o valor do casaco maior era bem maior do que o valor desse daqui. Então sobrou crédito pra gente usar. E aí, a NB tá no mapa, tá na promoção. Agora, inclusive, tá? Não tá em preço cheio. Todas as peças de inverno estão na promoção. Por isso que eu consegui pegar três peças com isso. Aí, ó. Peguei essa blusinha aqui. Lavanda. Fofa. Uma blusinha, uma blusinha de um senhor normal. Inclusive, tem a calça dela, conjunto. Que eu consegui comprar. Acho que ontem, antes de ontem. Sei lá. Tipo, agora, consegui de volta o meu tamanho. Então, eu tenho com a luz dela. Ainda não chegou, mas por enquanto tem a blusinha. E a outra blusinha, que é a blusinha mais básica que existe. Que é só uma regatinha branca. Ela tava bem mais baratinha. E era, tipo, o valor que sobrava do meu voucher. Peguei ela. Porque, tá vendo? Eu tô usando muita blusinha, assim. Lisa. Sem nada. Muito pra gravar. Ou pra compor algum look mais pesado. Eu peguei essa blusinha branca. Não é nem branca, né? Off white. Tudo PP. E aí, vamos para dois produtos de cabelo que eu comprei. Eu queria muito uma nova escova secadora. Eu tenho uma rotatória. E ela é redondinha. E ela gira, né? É rotatória. Mas eu tenho um pouco de dificuldade quando eu tô com pressa de usar ela, sabe? Porque, enfim. Tem que ir com cuidado pro cabelo não enroscar. Pra não acontecer nenhum acidente. Tudo mais. Então, eu tava achando meio difícil lidar com ela no dia a dia. Então, eu resolvi comprar uma escova que não fosse rotatória. E que tivesse outro formato. E eu comprei essa aqui da Phil. Tá vendo que ela é mais achatada? Ela não é um círculo. Ela não é redonda. Olha que ela é linda, né? Ela é branca com dourado. Branca com rose gold. Chama Soft Beauty Rosé. De 1.200 watts. Eu vi alguém usando. Eu não lembro quem. Eu vi alguém usando nos stories. Eu tirei um print uma vez. E ficou lá guardado esse print. Fui procurar. Achei no Magazine Luiza, no Magalu. Custando R$169,90. Acho que tá R$130,00 e poucos agora. Achei o preço ótimo. Testei ela já nos stories com vocês. Muito boa. Tem o cabelo meu aqui, ó. Ela é bem boa. Bem prática. São três velocidades, né? E temperaturas. Três temperaturas, na verdade. E a terceira temperatura bem quente, assim. Foi ótimo pra escovar o meu cabelo. E gostei bastante. Foi uma boa comprinha. Num bom preço. Ela usou o Philco. Aqui a caixa dela, ó. Essa aqui. Essa aqui é a caixa. E aí junto, lá no Magalu mesmo, eu comprei este babyliss, este modelador. Eu tenho um babyliss e uma chapinha da Taife Rosé, que eu amo de paixão. Só que eles estão muito velhos. E assim, a chapinha já tá descamando dentro no ferro. Então é perigoso pra usar no cabelo. O meu babyliss já saiu a ponta da frente. Sabe que fecha o ferro. Então a fiação tá meio aberta ali. Tá perigoso. Eles são bem velhos. Eu sempre usei muito, né? Então não precisava de um. E este daqui, da marca MQ Hair Professional, foi o que eu usei no Egito. A G Flores tinha este daqui, ela levou pra viagem. Experimentei, usei todos os dias lá. E é maravilhoso. Eu peguei o de 25 milímetros. Eu não sei exatamente se era o que ela usou, mas vamos descobrir. Ele vai até 230 graus. Então ele esquenta bastante. E ele custou 308 reais também, o Magalu. Ele já foi mais carinho. Mas é porque é uma marca profissional. Tá vendo? Não é, tipo, qualquer modelador que a gente encontra em qualquer loja. Entendo. Ele é meio pra usar, se eu for no salão. Ó. Ai, eu achei que eu comprei a... O 25 milímetros era o certo. Bem o que eu queria, porque é o que eu uso. O da Taif. Maravilhoso, gente. Olha, agora tá combinando. Se essas roupas fossem preta com dourado... Ups, ficou uma preta com dourado e uma branca com rosa igual. Não tem nada combinou. Vai, Rosé. Deixa eu ir passeando na frente da casa. Enfim, não tá combinando. Viagem da minha cabeça, mas tão lindos. Ai, a gente chega naquela parte do vídeo que é o que tava rolando até agora. Comprinhas Amaro. Vocês podem usar o cupom FETUMASNAMARO. Pras primeiras compras ele dá 20% de desconto. E assim, se você já fez uma compra lá, talvez sua mãe não tenha feito, sua irmã, sua amiga. Então sempre tem alguém pra fazer a primeira compra com 20%. E 20% é muito desconto, hein? Então todo mês eu tenho as minhas comprinhas da Amaro. Vamos começar pelos meus óculos de sol. Eu achei essa marca aqui, ó. Jess & Cole. Tá vendendo lá na Amaro com muitos óculos de sol diferentões, assim, sabe? Lindos. Esse aqui é o primeiro que eu escolhi. Ele é rosé. Olha que óculos mais lindo. Chique, madame. Combinou com esse igual, inclusive? Uma coisa mais linda. Olha, rosé com a lente marrom. Dá pra ver, transparente. Eu acho que ele já esgotou. Mas tinha igual a esse daqui, de outras duas cores. Acho que meio laranjadinho, mais azulado. Lindo demais. E paguei R$169,00 nele. Achei o preço do Amaro. E o outro que eu também escolhi, da Jess & Cole, lá da Amaro, foi esse aqui, marmorizado. Dá pra ver? Eu sempre gostei muito de coisas com estampa de mármore. E aí eu tava gravando a linha Better Marble da Bruna Tavares, semana, de maquiagem. Então eu tava muito prestando atenção nessas coisas sem querer, assim. Daí eu abri o site da Amaro com o óculos mármore. E aí tá, acho que eu preciso dele. Ele é também muito grande, chique, ó. Bem madame, rica, poderosa. Ele é mais escuro. Talvez eu use menos esse, porque eu uso poucas coisas escuras meio aqui, né. Minha coloração pessoal não me permite muito, não. Mas achei chique. Achei que eu vou usar, assim, nos looks mais escuros, pretos, sofisticados. Só que esse aqui foi mais caro. Foi R$212,00. Mas também achei um preço do Amaro pro óculos de som. Aí eu comprei esse cinto aqui porque estava na promoção. E eu já tenho o preto dele. Então eu quis comprar o Off-White, ó. Esse aqui. Ele até me usa, né? Nem o Off-White. É um cinto bonitinho, mara, da Amaro. Com essa fivela dourada. Que eu acho a coisa mais linda. E as taxinhas, ó. Douradas no meio do caminho. E eu tava precisando de cintos clarinhos. Eu tinha bastante, tipo assim, eu tenho cinto pink, preto, marrom. Mas eu tava sem cinto clarinho. Então quando o look era bem, assim, clarinho, o preto pesava. Peguei esse daqui por R$89,90 lá no site da Amaro. Tudo pra mim ainda tem. Tem esse, tem o preto, tem o caramelo. Melhor cinto. O preto eu uso demais. E agora terei outro pra usar demais. E os links estão aqui na descrição pra vocês usarem o cupom FETUMAS, hein? Temos também uma bota preta maravilhosa. Eu me toquei outro dia que eu não tinha uma bota preta. Vocês acreditam nisso? Uma bota curta de cano corto preto. Que não fosse um coturno. Ou que não fosse alta, né? De cano longo. Eu não tinha uma bota curtinha preta. E eu queria usar no look uma vez e não tinha. Aí eu fui pra pesquisar lá na marca. Deixa eu aproveitar. E eu amei essa daqui. Porque ela tem um salto diferentão, geométrico. Dá pra ver? Ela tem uns recortes diferentes. E ela tem essa pegada meio de meia, sabe? Ela é molinha aqui. Não é um tecido, um couro, alguma coisa que vai machucar. Enfim, achei muito confortável. O único problema é... Ah, minhas pernas são muito finas. Então fica um tiquinho, larguinho, soltinho aqui nesse elástico. Mas nada demais. Ela não cai. Fica paradinha. Então arrasei. Ela custa R$399. Uma bota bem carinha. Mas tava na promoção também, se eu não me engano, tá? Mais 20% de desconto, né? Comendo com o pão, é bem mais barato. Mas eu achei mara. Meus lookinhos noturnos. E última coisa da Mara foi este tônico. Deixa eu até mexer, ó. Tônico clareador de manchas, né? Tônico facial. Não é nem tônico. É solução clareadora. Da Clinique. Clinique, gente, era uma marca sonho pra mim. Primeiro, a Sandy faz público da Clinique. Só por isso já me faz querer. Mas desde antes, desde que eu era adolescente, assim, no começo da adolescência, o meu sonho era um skincare de Clinique. Eu não sei nem porquê. Quando a gente viajava, passava pro aeroporto, na parte da Clinique. E eu sempre juntava o dinheirinho que tinha ali na viagem pra eu comprar um produtinho Clinique. Um esfoliante, um hidratante. Eu achava a coisa mais chique do mundo. E tem Clinique lá na Amaro. Então eu peguei agora essa solução clareadora. É tipo um tônico pra você usar num algodãozinho. Você molha o algodãozinho, passa no rosto. E ele serve basicamente pra você que tem pele com acne. Ou que você tem sempre acne. Ou que você tem fases com acne, como eu tenho. Eu tenho fases. Porque ele serve também pra prevenir. Então se você usar diariamente, vai melhorar as acnes que você tem, a pele acne que você tem e as manchas, né, de acne que você tem. E se você não tem sempre, usar constantemente mesmo assim. Você previne que essas manchas apareçam. Porque, né, manchinha de acne, eu sei que é muito comum. Todo mundo tem. Eu tenho também. Então quanto mais eu uso produtos clareadores, melhor. Ele custou 220 reais. Clinique é uma marca cara, mas é uma marca, assim, ó. Show. Top. Pra cuidar da pele. 20% usando petunas. Melhor ainda. Mas essas foram as minhas comprinhas Amaro. Agora, antes, eu vou deixar a comprona pro final. Vamos de Zara. Temos comprinhas Zara. Teve sale, né, pessoal? Bom, aqui temos o Zara, então. O Zara sale. E assim, foi muito difícil essa sale. Se vocês tentaram, vocês sabem o que eu tô falando. A hora que a gente abriu o site na hora, tipo, era 9 horas da noite, num dia tal, já não tinha mais nada. Tava tudo esgotado. Tudo que tava no meu carrinho, no meu liste, lixo. Esgotou tudo, basicamente. Mas consegui algumas peças. Primeiro, uma bolsinha roxa. Eu tô muito nessa vibe desse roxo, gente. Eu tô usando demais essa cor. Em look, em make, em sapato, qualquer coisa. E aí, não tinha uma bolsinha roxa, agora eu tenho. Ela é bem pequenininha. Naquele estilo que bombou muito da Zara. Todo mundo tem. Todo mundo já cansou de ver. Mas como ela era uma versão pequenininha, achei mara. Ela não tava enjoada ainda de ver. Ela é bem pequenininha mesmo, sabe? Cabe, tipo, o celular, um documento, um cartão ali, um batonzinho e é isso. Olha! O preço aqui em euro. R$39,95. Esquecendo de trocar a etiqueta pro Brasil. No Brasil, ela custava... Custava R$379 e foi pra R$199 na promoção. Acho que foi uma boa promoção, hein? Peguei um precinho bom. Bolsinha roxa. Aí, eu comprei este vestido, camisa. Ele é basicamente uma camisa de cetim mais longa. Azul, que é uma cor que tá bombando também. E não é uma cor que eu tenho muito no meu armário. Eu não uso muito azul bique, assim. Eu tenho muito azul clarinho, mas tem um pouco azul azul. E aí, comprei esse aqui também, do tamanho TP, que eu comprei também na Zara. De R$379 por R$179. Também foi uma boa promoção, hein? Gostei. E ele serveu direitinho. Acho que a cintura com um tiquinho larguinha. Minha mãe vai ter que dar um pontinho ali pra dar uma ajustada. Mas gostei. Acho que ele vai ficar mara pra eu sair, assim, de noite. E é a cor que eu precisava. Aí, eu comprei este casacão aqui. Que era um sonho pra mim quando eu vi no site da Zara pela primeira vez. Porém, o preço... Não, não era de brincadeira. A Zara tava fora do... Não sei pra onde eles foram. Porque agora a Zara tem preço de grife na minha mãe. Algumas coisas que eu não tô entendendo de onde tá surgindo. E, sei lá, Renner, acho que eu tenho o preço da Zara. Então, agora, se você quer pagar pouco em roupa, não tem como. Aí, o casaco, ó, ele custava R$800. Diminuíram pra R$400. Paguei. Claro que paguei, mas paguei metade do preço. Já me deixou feliz. É um casacão pink, ó. Também não sei que inverno que eu vou usar ele. Sabe que eu devolvi o casaco de tricô? De lã? Não sei. De tricô, eu acho. Eu devolvi o casaco de tricô e peguei esse aqui. Esse aqui é de tecido, tá? Ele é mais levinho. Por isso que eu peguei. Ele parece um blazer grande. Lindo. Ele tá só com o ombro meio desregulado pro meu tamanho. Ele tá muito grande aqui. Eu não sei nem se existe esse tipo de ajuste. Mas eu precisaria encurtar um pouco pra ficar bem certinho aqui. Ele tá sobrando aqui, sabe? Então, acaba caindo o meu ombro. Mas, cor linda. Espero fazer um friozinho também pra eu usar. Com a bota preta, meia calça e essas coisas de inverno que eu comprei. Que eu não sei nem quando eu vou usar. Mas sobre isso. Mas seria lindo. O dia que eu viajar, eu vou com ele. Entendeu? Era o look. Aí! Esse vestido eu não comprei no site. Comprei na loja. Então, eu não lembro exatamente quanto eu paguei. Acho que eu paguei, acho que 200 reais nele. Era 400, algo assim. É um vestido florido. Tá no cabide porque eu já usei. Algumas vezes, inclusive. Acho que ele é a coisa mais linda. Gostei muito dessa estampa. Eu percebi que eu tenho pouquíssimas coisas de estampa hoje em dia no meu armário. Pouquíssimas. Antes, eu só tinha estampa floral. Agora, eu só tenho roupa alisa. E aí, a hora que eu vi, eu falei. Ah, acho que fofo, né? Pra eu ter uma estampazinha ou outra ali. Usei com bota alta. Já usei com uma ceirinha. Ele fica lindo com tudo. Porque ele é bem soltinho. É uma boa opção, né? Porque ele tem manga longa. É uma boa opção quando tá mais fresquinho. Quando tá tão quente assim. Ah, achei a coisa mais linda. Azul com roxo com amarelo. E lilás, né? Que eu tô viciada ao azul. Que eu quero colocar mais cores azuis no meu armário. Perfeito. A coisa mais linda. Tem uma faixa aqui na cintura também. Pra amarrar e dar uma cinturadinha nele. Ou você pode usar como camisa largona também. Porque também fica mais. Eu abri o aplicativo azar pra dar uma olhada. Você ainda tinha peças nascer e tudo mais. E aí, eu vi o quê? A coleção nova. E aí, não façam isso que eu fiz. Porque a gente acaba gastando muito mais do que a gente gostaria. Mas eu achei peças que eu queria muito. Sabe aquelas peças que a gente salva no Pinterest? E tipo assim, quero peças nesse estilo pra compor esse look. Foi exatamente o que aconteceu. E daí eu tive que levar antes que esgotasse. E eu ficasse arrependida depois. Primeiro, este mocassim preto. Gente, ele é lindo. Ele é pesadão. Mas ele é confortável. Não machucou meu pé. Não foi duro de andar. Foi maravilhoso. É um... Ó, ó. O salto tratorado aqui dele. É a coisa mais linda, chique, entendeu? Bem... Esse look inteiro é meio parisíneo. Vocês vão entender. Uma Fetumas em Paris. Só que em Ribeirão Preto. É sobre isso. Coisa mais linda. Tamanho 36 que eu uso mesmo. Deu certinho. E ele custou R$370. O que eu achei um preço ok pra Zara. Porque eu só tava vendo coisas absurdamente caras. Mais de R$500. Fiquei chocada que tava no preço ainda ok. Né? Obrigada, Zara. Porque eu queria muito esse tênis. E aí... Esse tênis, nosso mocassim. E ele é pra usar com o quê? Com a meinha que eu comprei de tornozelo lá na Casa Dona. Tá tudo interligado essas comprinhas. E é bom assim, tá, gente? A gente compra... Ah, ele com o blazer também tem nível. É bom a gente fazer essas comprinhas. Meio que já pensando em situações. Em looks. Em que peças do seu armário você combinaria. Porque aí acaba fazendo a gente pensar, né? Antes de comprar. Pensar melhor no comprar por impulso. Sabe aquela roupa que a gente quer comprar na loja? Porque tipo, mano, eu não tenho ideia. Como eu vou usar essa peça. Não combina com absolutamente nada. Mas eu vou levar. Vai ficar parada no seu armário e você não vai usar. Então, né? É legal a gente já comprar as coisas pensando no que a gente tem. O corpo a gente vai usar. Porque não tem erro. A gente não vai ficar com a roupa parada lá. E aí... Junto com o mocassim. Comprei este conjunto. Não é conjunto, mas é conjunto. Tem que ser parado, mas é conjunto. O blazer. A estampa chama como? Pia de Pou? Pia de Pou? Não sei falar francês, infelizmente. Mas é um blazer com essa estampa. Muito Emily em Paris, entendeu? Tô pronta pra ir pra Paris com este look. Tá guardado pra essa viagem que um dia vai acontecer. Na vida, assim, nos próximos anos. Com os botões dourados. Cheiros chiquérrimos. Tem a sombreira. O tamanho PP ficou exatamente perfeito em mim. Sabe? No ombro certo. O recorte certo. Eu amei. Bem grosso, tá? Ele não é tipo um blazer fininho, não. É um blazer grosso. Pra frio. Não tem como usar no fresquinho calor, não. Tem que estar friozinho pra usar ele. E aí vem com... Tem que com não. Não vem com. Comprei separado. Paguei. O short. Que também é a coisa mais linda. E que serviu perfeitamente em mim. Então fiquei feliz. Parte de baixo. Raríssimo serve em mim. E este serviu. Apesar de ter um pouquinho legging. Deu certo. Ficou paradinho. Tamanho PP ou 34. Enfim. Os únicos tamanhos que eu compro lá. Ó. Também tem os botões dourados dos nodos. Esse conjunto já foi bem mais caro. O short. A gente não assusta tanto. R$250. É o que a gente espera da Zara. Agora o blazer. Foi R$470. Foi caro. Foi bem caro. Porém. Ah, já tá aqui ó. Tá aqui na etiqueta inclusive. Porém. Era o look que eu queria muito. E essa estampa. Com terninha. A parte de baixo combinando. E o mocassin. Tava na minha lista. E eu já usei. A primeira vez que eu usei. Foi no nosso aniversário de nove anos de namoro. Que a gente saiu pra juntar aqui em casa. E o meu namorado. Já valeu a pena o lookinho dos nove anos. Porque nove anos de namoro. Precisa de um lookinho especial. Não pode ser qualquer lookinho. Entendeu? Não é qualquer. São nove anos. E aí. Por último. Finalmente. Temos a caixona. Sim, gente. Coach. Coach New York. Essa caixa aqui já tá aqui faz mais de um mês. Acho que bem mais na verdade. Sei lá. Eu comprei faz um bom tempo. Ainda não tinha chegado essa coleção no Brasil. E aí começou a chegar os catálogos pros vendedores das lojas físicas lá de São Paulo. E aí a Mari, que é a minha assessora, tinha o contato de um vendedor da loja. Mandou mensagem pra ele pra saber se essa coleção tava chegando. E ele mandou as opções, os valores, tudo pra saber se eu queria já comprar com ele, né. Por WhatsApp mesmo. E aí já pegava assim que chegasse em São Paulo. E aí eu fiz isso, comprei adiantado. Por quê? Coach lançou uma coleção com a Disney. Simples assim. Já é um motivo pra eu querer e pra eu ter que comprar. Eu nunca tive nada da Coach. Nunca foi uma marca que foi um... Tipo, sabe aquela marca desejo? Como é pra mim Valentino, Chanel, Gucci. A Coach nunca foi. Coach não. Coach. É difícil, né? Porque tem a Coach com I e tem a Coach, que é essa. Enfim, a Coach nunca foi aquela super marca de desejo pra mim. Mas quando eles lançaram essa coleção, se tornou o meu desejo. Eu vou, pra quem não sabe, eu vou pra Disney esse ano, pra Orlando, em outubro. E ano que vem já tenho mais uma ida pra Disney marcada. Era a meta da minha vida, gente. A meta da minha vida sempre foi assim pra Disney. Algumas vezes, todo ano pelo menos. E aí, eu comprei esta mochila aqui. Que parecia na foto muito menor do que isso. Mas muito. Pensa numa mochila pequena. Eu achei que era uma mochilinha. A hora que chegou esse tamanho de mochila, eu falei, ah, valeu mais a pena ainda? Porque, né, barata ela não foi. Uma mochila de marca ainda. Não foi barata. Mas ela veio maior do que eu pensava, mais espaçosa do que eu pensava. Então vai ser perfeita pra viagem. Não só pra ir pra Disney, tá? Tipo, pra aeroporto, pra levar, carregar coisas, enfim. Vai ser a minha nova bolsa parceira. Outubro, nos vemos lá nos vídeos de Orlando que teremos por aqui. Mas uma bolsa toda bordada. Ó, tem o organograma. Como é que chama isso? Gente, esqueci. Tem a logo, né? Tipo, o C da Cote aqui, todo bordado. E os personagens. Eu tenho uma Minnie, um pato Donald, um Pluto. Uma Margarida. Minha mãe chama Donalda. Não é Margarida, é Donalda. E o Mickey, com o castelinho aqui no meio. É a coisa mais fofa. Faltou um pateta aqui. Que não tem, não tem mais o pateta, né? Não sei porquê, o que aconteceu com o pateta. Mas é a coisa mais fofa. E aí ela tem esse bolsinho da frente. Menorzinho. Que rola guardar celular, powerbank, nananã, né? Carteira. Aí tem este primeiro zíper aqui. Que é bem espaçoso. Com vários bolsinhos ali. Não sei se vocês vão enxergar. Mas tem vários bolsinhos dentro desse espaço. Ela é bem grande. E aqui, mais uma parte que ela é mais... Sabe aquelas fininhas meio que de guardar... Notebook e tal. Perfeita pra viajar, gente. E não só pra Disney, tá? Pra qualquer viagem. Mala de mão. Temos minha mochila de mão pros próximos voos da minha vida. Mas eu fiquei muito feliz. Ai, gente, você sabe que eu sou louca da Disney, né? Então eu tô muito feliz com essa comprinha. Sério, sério mesmo. Eu sei que tem muita gente que nem gostou. Porque, né? Enfim. Ela é marrom, escura, mais sobra e tal. Disney. Bolsa de marca. Mas pra mim faz todo sentido. É exatamente o meu gosto. É exatamente o que eu amo. Nessa mochila. E é isso. Essas foram as comprinhas de hoje. De hoje não, né? Dos últimos meses. Não foi tudo agora. Também eu sou tão louca assim. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual foi o seu item favorito. Quero saber se vocês conseguem escolher. Acho que pra mim foi a bolsa, né? Mas assim, amei tudo. Absolutamente tudo que eu comprei nesse vídeo que tá aqui. Tudo eu vou usar muito, vocês podem ter certeza. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, comentário. Se inscreve no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.